Estamos aqui com o vereador Edmo Neves, presidente da Câmara da Vitória, carnavalesco. Edmo Neves, expectativa do Carnaval de 2014? Amigo Pilar, gostaria de dizer a você que a expectativa do Carnaval de Vitória de Santo Orião ela está em política do calor do Fulhão de Torino. A Vitória de Santo Orião, ela é Carnaval naturalmente. Nós temos aqui a grata satisfação, a alegria, o privilégio de terem Vitória de Santo Antão reuniões que cuidam das agraviações, reuniões que garantem a tradição mantida através dos blocos tradicionais, através dos trios que tocam o freio do Pernambuano. Então, eu sou um girafeiro, eu sou o golpe da saudade, eu sou do rosto branco, eu sou da zebra, eu sou o vitoriense, e assim como tantos outros vitoriense, com certeza, fará um grande carnaval. Vitória de Santo Antão, o povo de Vitória de Santo Antão, a ABTV, juntamente com aquelas pessoas que vivem com o carnaval, com certeza, fará um grande carnaval. Vitória de Santo Antão, o povo de Vitória de Santo Antão, sempre se destacando, o melhor carnaval do estado e melhor. Falou, Edmo Neve, vereador Edmo Neve. Um abraço. Um abraço.